Bem-vindo ao podcast Clube do Livro da Ideia! Essa é uma gravação do bate-papo ao vivo que rola sempre nas datas pré-agendadas para cada leitura coletiva. Você pode verificar os temas, os livros e as datas para participar lá no site maratona.app, o link está na descrição. Mais informações sobre o tema de discussão também ficaram na descrição, ok? Lembrando que é uma gravação ao vivo, então estão presentes algumas interações do chat, assim como pausas de respiração e pequenos ruídos, tá? Espero que gostem da proposta e curtam esse novo projeto. Não esqueçam de passar lá no meu canal da Twitch, onde eu fico ao vivo de segunda a sexta, das nove da manhã até as cinco horas da tarde, lendo, trabalhando e estudando com vocês. Fique agora com a discussão do livro. Gente, o Kino já está aqui também. Vou dar um oizinho. A gente estava ali no off conversando para ver o que a gente ia seguir mais ou menos o bate-papo. Eu vou chamar ele para dar o oizinho para vocês. Oi, gente. Eu sou o Kino. Estou na live da ideia de vez em quando. Acho que vocês sabem quem eu sou. Vocês não sabem. Oi. Eu sou... Ah, você não ouviu falar de você? Imagina. Eu sou historiador. Eu estou no processo para entrar no mestrado. E é isso. Eu faço live de Pomodoro também todos os dias. De querer falar de vez em quando. Mas é isso. E foi um dos momentos mais, assim, legais da minha jornada de streamer, o dia que eu te encontrei. Porque casou demais uma coisa que eu queria muito estudar, assim, um conhecimento que eu queria muito adquirir, meio que por conta. Então, eu entrei na live do Kino, daí eu vi, assim, gente, alguém que faz sprint tem um layout comunista. O que é isso? Eu acho até engraçado, porque, né, nesse mundo do sprint, assim, eu sempre achei... Eu quase nunca achei ninguém que falava sobre política, assim, deliberadamente, sabe? E aí, quando eu achei você e você estava disposta a querer saber mais e sempre estava falando, foi muito legal. Acho que casou muito bem também. Isso foi muito legal. E sabe que eu acho que teve, né, essa virada, 2018, deu, acho que, uma virada na vida de muita gente. Muita gente enxergou as coisas, né? Assim, pessoas não politizadas. É, eu comecei a militar em 2018. Eu comecei a aprender sobre política em 2018. Em 2018, no primeiro turno, eu votei no Ciro. Ai, eu também. Me abraça, pelo amor de Deus, super que arrependimento. É, mas, assim, a gente não fala disso hoje, né? Mas, em 2018, eu estava na manifestação dele, não, com a bandeira do Ciro, assim. E eu tinha entrado na faculdade e estava aprendendo sobre política. Tudo torto. Mas, é... Porque, quando a gente vai crescendo, a gente vê que essas coisas afetam a gente diretamente, né? E aí, a gente meio que não tem escapatória. Se a gente ficar negando que a política não afeta a gente, que a gente... Sei lá, a gente vai viver num mundinho muito alienado, né? E, na minha experiência particular, no meio onde eu estava, universidade pública, não sei o quê, não tinha como fugir de política, né? E aí, em 2018 mesmo, que foi a viradinha de chave, que eu comecei a ler um pouco. Mesmo coisas pequenas, pouca coisa. E eu me aprofundei mesmo depois que a pandemia começou. Eu tive mais tempo para ler e tudo mais. Eu me sinto incluída, assim, sabe? Quando eu escuto o pessoal falando. Porque eu sempre tenho muito medo de chegar no meio político, digamos assim, militante, vai. Que a conversa é política. E achar que eu não sei o suficiente, sabe? Porque eu não vivi uma vida inteira de militância, sabe? Então, esse era sempre o meu medo. E foi o meu medo quando eu te encontrei. Eu falei, será que... Tipo, eu vou chegar aqui e... Sabe? Vai falar, nossa, o que ela quer aqui, sabe? Eu tinha esse sentimento. Então, o meio militante é uma coisa muito complicada. Porque, tipo assim, todo mundo, sempre, independente da, sei lá, Sofia Manzano, que foi candidata à presidência pelo PCB. E a pessoa que entrou no PCB, ou começou a militar, tem um mês, dois meses. Essas duas pessoas vão estar em constante aprendizado. Você nunca acaba de... Você nunca aprende tudo. Você sempre vai estar aprendendo. Você sempre vai estar lendo o livro. Você sempre vai estar aprendendo uma coisa nova. Então, existe esse medo, inclusive meu. Quando eu entrei na militância, eu já fui militante da Unidade Popular. Mas eu saí pra terminar a faculdade. E eu tinha vergonha de perguntar pras pessoas. Porque iam ser perguntas muito burras, né? Mas, na verdade, não são. E não é à toa. Porque tem muita gente que é muito... Que coloca ser comunista, ou ser anarquista, que seja, como um traço de personalidade. E é a vida da pessoa. E ela acaba, às vezes, sendo muito snob. E o meio militante, às vezes, ele não é muito... Dependendo do lugar, ele também não é muito inclusivo. Então, esse tipo de medo, ele é super válido. Só que é uma coisa que em todo... Toda roda militante séria é sempre combatida. Então, é super normal esse negócio de você... Tipo, será que eu falo? Eu sou muito burro pra falar com essa pessoa? Eu não sei o quê. Nossa, sim. Mas é o sentimento... É o sentimento que você tem quando você tá na sala. E você fala pro professor, eu tive uma dúvida. Mas será que a dúvida é muito burra? Nunca é muito burra. Nossa, aquele medo de perguntar, né? De todo mundo olhar pra você e falar, Nossa, que burra, ele não entendeu isso. É, mas é assim mesmo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque a gente sempre vai estar em formação. Eu dei toda essa volta, mas que foi importante da gente conversar. Porque o chat que tá aqui hoje e também o chat que tava na live. Eu vi muita gente falando, igual inclusive a dona Evelyn tá falando ali, ó. Eu sou burra, não sei nada. Eu vi um monte de gente falando isso. Eu falei, gente, não é assim, sabe? Não é assim. Você não sabe. Você tá aprendendo, sabe? Se tratem com carinho, gente. Vocês não são burros. Vocês estão aprendendo. Ninguém é obrigado a saber tudo e ninguém sabe tudo. Até quem acha que sabe tudo e não sabe tudo. Quem acha que sabe tudo e não sabe nada. Nossa, na maioria das vezes, né? O que eu vi muito claramente, de 2018 pra cá, é que as pessoas foram mostrando de fato quem elas eram e o que elas pensavam sobre as coisas. E eu acho que deu uma boa, assim, uma certa dividida, sabe? Apesar de hoje eu enxergar que ainda quem trabalha com conteúdo literário tende a ser uma parte bem maior tende a ser da esquerda, né? Mas temos, né? Assim, nomes famosos aí que não vem ao caso, mas que são declaradamente apoiadores de fascista, né? Então... Ai, gente, eu não convivo. Eu não acho radical uma posição arbitrária não falar com, sei lá, bolsonarista ou liberal. Simplesmente, é... Não quero perder meu tempo. Amigo... E, tipo, porque se a pessoa é liberal, ela acredita nos conceitos liberais, ela não é... Ela é a favor de várias opressões. Eu não quero, tipo, ter essa pessoa na minha vida pra qualquer outra ocasião, sei lá, sabe? E aí eu prefiro manter distância. Eu sempre falei isso pra ele, sabe, gente? Não tem aquela de, ah, mas a pessoa... Eu falei, gente, não tem... É contraditório. Ou a pessoa não sabe o que ela está falando, porque se ela está de acordo com posições que estão interligadas, de alguma forma, a uma posição fascista, não tem como essa pessoa ser boa pra você. Porque ela vai estar indo contra os seus principais fundamentos. Como que eu, antirracista, que falo disso todo dia, que fiz o TCC sobre racismo linguístico, que vou continuar na jornada de sociolinguística exclusivamente pra falar sobre a questão da opressão vinda da língua, né, nessa sociolinguística. Como é que eu vou ser amiga de uma pessoa que acha que racismo não existe, que é todo mundo humano? Sim, isso é muito difícil, mas eu sempre tento manter... Porque, tipo, quando eu estou, por exemplo, na faculdade e na universidade pública, eu vejo alguém que estuda comigo defendendo, sei lá, algum liberal e tal, já, tipo, xinga a pessoa e fala, sai daqui e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que ver um termômetro de que quando a pessoa é só desonesta mesmo e mau caráter e quando a pessoa não teve, só não teve o acesso à informação e... Ou a informação foi negada a ela, porque, por exemplo, no primeiro turno, no final do segundo turno, quando o Bolsonaro foi com 1% atrás do Lula, 2% atrás do Lula, aí muita gente me falou, nossa, tem 47% das pessoas do Brasil são fascistas. Não, gente, calma. Tem a máquina do Bolsonaro de espalhar mentira, é a maior máquina de espalhar mentira do mundo. Tem muita gente que não tem acesso à informação, tem muita gente que tem acesso só àquela informação. Então, tipo assim, eu acho que quando a gente fala, quando eu falo não conversa com bolsonaristas, não conversa com o liberal, eu acho que tem uma régua aí de, tipo, quando a pessoa fala, por exemplo, uma coisa que ela está reproduzindo um discurso que foi apresentado a ela, que é o único discurso que foi apresentado a ela, ou quando a pessoa é desonesta. Mas eu acho que questões como machismo ou racismo, eu acho que essas coisas são exceções da regra, mas quando tem alguém que fala, ai, o Lula é isso, o Brasil vai virar Venezuela e tal, e eu coloco essa régua e falo, pô, essa pessoa, ela está falando isso porque ela é desonesta, ou porque isso é o que ela escuta na igreja, é o que ela escuta no trabalho dela, é o que ela escuta no grupo da família, no grupo do prédio, e essas coisas pegam, sabe? Sim, eu falo, eu uso um termo que eu não sei se é assim, eu meio que tirei da minha cabeça, até fiquei à vontade para corrigir, mas eu gosto de brincar com o pessoal do chat, que eu falo assim, na minha visão existem os bolsonaristas e literalmente os bolsominion, sabe? Pra mim, os bolsonaristas, aquele que sabe o que é, né, ao que o bolsonarismo está atrelado, esses são as pessoas de mau caráter, essas são as pessoas que de fato são fascistas, essas que eu não quero ter contato, mas os bolsominions no geral é gente realmente que teve falta de informação, que são essas pessoas que uma grande parte são as pessoas que estão na frente de quartel agora, porque sério, sabe? Eu não consigo ver isso como outra coisa senão uma falta de conhecimento, falta de informação. É, tem o Calheiros que seganca muito também, o Orlando, ele fala que é a base, é a base da militância do Bolsonaro, a base raiz, o pessoal que espalha nos grupos e tal, essa galera é simplesmente desonesta mesmo, e tem muita gente sendo enganada, sobre quem fica aí na frente dos quartéis é uma dúvida que eu tenho muito, será que é uma pessoa que não faz ideia do que está fazendo, mas como assim, ela tem dinheiro para ficar lá, é só empresário que fica lá, não é? Eu estava vendo assim por cima, porque esses dias nem tenho olhado tanto nessas novas atualizações, mas existe uma galera que está bancando, né, existe uma galera, os empresários que estão bancando que essas pessoas fiquem lá, se alimentem, estão patrocinando, assim, entre aspas. E eu acho que é essas pessoas que são aí, no caso, o pessoal que sabe o que está fazendo, que está já bancando isso para ver se for dar em algum lugar e levar a vantagem que vai levar, mas eu, de fato, assim, às vezes eu vejo algumas pessoas, até porque aqui na minha cidade a gente sempre passa na frente do quartel e sempre tem gente lá, e às vezes eu olho pessoas que, assim, claramente são pessoas que não sabem o que estão fazendo lá, porque não tem como, sabe? São pessoas que são trabalhadores, tem gente que fala que vai no horário pós-trabalho ficar lá, dormir lá, ir direto para o trabalho, são pessoas racializadas, sabe? Assim, são pessoas que eu olho e falo assim, não, gente, não tem como essa pessoa, se ela tivesse tido um acesso à informação e construído uma base melhor, ela não estaria aí, porque não faz sentido ela estar ali. Então, é, é, o que a Iria falou no chat, eu acho muito legal, do, do, do vídeo da Rita sobre mentalidade de seita, é um negócio bom da gente, eu vi esse vídeo, mas eu não vi o vídeo por completo, mas é uma indicação aí, gente, para quem quiser entender mais ou menos como a, como pensa, como pensam os bolsonaristas, digamos assim. Gente, eu vou fazer um parênteses aqui, para não se tornar assim, só, eu sei que tem bastante gente no chat que tem bastante experiência para trocar, se vocês quiserem abrir o áudio para falar com a gente, é só pedir que a gente vai chamando vocês, só para não dar congestionamento, sabe? Um live abrindo todo mundo, então se vocês quiserem falar, perguntar alguma coisa, trocar uma ideia por áudio, porque às vezes é mais fácil de se expressar do que por, por texto, né? Pode, só pede que a gente vai chamando, tá bom? É, por onde que a gente pode começar? Bom, a gente já começou, né? A gente já, já deu a entender aqui que tudo realmente é político, né? É, acho que até a questão, ainda se for falar de literatura, é praticamente impossível, né? Separar literatura de política, o que que você acha? Então, tem, quando a gente fala de, de tudo é política, o, antes de falar do capítulo em si, eu acho legal virar, falar como que a Sabrina, né? É, a Sabrina escreveu esse livro, eu acho muito legal, porque é uma abordagem, eu não sei se, se todo mundo aqui já tá acostumado a ler leitura marxista, ou mais teórica, ou não, é, mas é uma, é um, o jeito que ela faz é muito diferente do que normalmente os autores marxistas fazem. Quando eu vi que a Déia me chamou para fazer, eu, eu indiquei esse livro da Sabrina, né? Porque eu achei que seria muito legal, porque é uma coisa que parece que é escrita com cuidado muito, muito bom, assim, tipo, o livro é, se você quiser, é, se quiser mudar o mundo, e as partes são divididas em o desejo de mudar o mundo, ferramentas para mudar o mundo, e você e a mudança do mundo, eu acho, eu acho muito, achei muito, tipo, sabe, como se fosse gentil da parte, né? E é uma leitura que ela coloca um monte de exemplo, então, e ela coloca muita coisa, muito, é, muitos conceitos, e é praticamente um apanhado de o que você precisa saber se você se interessar pelo comunismo, ou pela só que quiser ser anticapitalista, né? E ela começa por o Tudo é Política, né? Que eu acho que é um negócio muito legal, principalmente eu acho que a gente pode fazer um paralelo com a Copa, não sei se vocês estão assistindo a Copa, mas assim, eu não tô fazendo nada da minha vida praticamente por causa da Copa. Meu Deus, aqui tem hater de Copa, viu? No chat ali. Ah, eu gosto, mas assim, tipo, ah, a galera tá torcendo contra o Neymar, como assim a galera torce contra o Neymar? Os caras não conseguem separar a política do futebol, e quando a gente vê, sei lá, hoje Marrocos ganhou da Espanha, e tipo, Marrocos era uma colônia da Espanha, então, tipo assim, quando a gente fala que tudo é política, a gente vê o futebol, e a gente não é só um jogo de futebol, tem a política dentro do jogo de futebol, porque é um embate entre dois países que um foi um invasor e o outro foi invadido. E quando a gente fala, sei lá, do Neymar, e a gente não gosta do Neymar, quem mandou o cara abrir a boca e falar uma besteira a cada cinco frases, sabe? Como a gente vai torcer pra recuperação dele? Eu queria mesmo que a perna dele explodisse, mas eu também quero o Exa, então eu queria que ele voltasse a jogar, só que não ganhasse tanto destaque. Mas a questão é que, tipo assim, a gente não consegue separar as coisas, e quando você olha pra qualquer coisa que você vê no seu ambiente, você vê que ela é política. E ele falou aí no chat de contradições é vida, e sabendo falar um tempo inteiro sobre essas contradições, que na teoria o materialismo de história dialética é feito de contradições, o capitalismo é feito de contradições, né? E assim, quando a gente olha, por exemplo, pra um livro literário, você olha pra um best-seller, e você se pergunta às vezes por que ele é um best-seller, e você tem que ver política nisso. Normalmente, né, os best-sellers, eles são best-sellers porque eles são uma leitura tranquila, uma leitura que às vezes vai te distrair muito, mas que às vezes não vai te fazer pensar tanto, não vai te incomodar quando você tá lendo, no sentido de você se incomodar na sua vida, os seus arredores, e tipo, sua vida tá muito ruim, mas você vai pro livro, a vida no livro tá ótima, mas não vai te fazer pensar, não vai te fazer, não vai te incomodar. Tem um filósofo que falava que, tipo assim, a arte, só é arte quando incomoda, quando você vê e você se sente desconfortável porque faz você pensar. Eu não concordo muito com esse filósofo, eu acho que o caminho é por aí. Tudo que você lê, tudo que você consome, ele tem um porquê de estar ali, e esse porquê ele é político, o best-seller, por ele ser um best-seller, por ele ser o mais vendido, não é só porque ele é bom, e muitas vezes não é. Pode falar, Adéia. Eu ia fazer esse parênteses, tipo assim, muitas vezes ele é o mais vendido porque ele é uma zona de conforto, então ele agrada a todos justamente por ser uma escolha política do escritor por agradar a todos. Sim, então quando a gente fala dessa questão dos best-sellers, né, eles não incomodarem tanto, não botarem você pra pensar tanto na realidade, você tem livros que são espelhos da nossa realidade, que são espelhos de luta de classes, por exemplo, que às vezes a gente não percebe. E a pessoa às vezes lê um livro e fala, nossa, que história legal, ele, sei lá, eu não leio quase nenhum livro, então eu não consigo pegar, no livro literário eu não consigo pegar exemplo prático. Ah, mas que história legal de superação e não sei o quê, mas... Ah, cara, você percebe que tem política nesse livro que você leu. Não, é um livro, é literário, não tem nada a ver com política. Então, a grande chave que eu acho que é muito legal ela ter colocado esse capítulo no começo é pra você virar a chavinha dentro de você e começar a olhar que tudo que tá na sua volta, de certo modo, é uma coisa política, porque pra ela tá lá, envolveu política de algum momento. Pra gente tá aqui falando português, envolveu política. Pra gente tá no momento que a gente tá, do Lula voltando, e pô, isso aí, não, mas isso aí é a política direta, né? Mas assim, quando a gente pensa em qualquer coisa que tá ao nosso lado, tem uma história, onde ela foi fabricada, porque, sei lá, muitas coisas são fabricadas na Índia, e isso tudo permeia a política. E a gente não pode fugir disso. Se a gente fugir muito disso, é uma zona de conforto, a gente entra numa zona de conforto, né? E a gente acaba se conformando com as coisas do jeito que são, que podem tá até ok pra gente. Mas ela diz isso pra gente abrir os olhos e falar, não, gente, a gente tem que ficar incomodado, a gente tem que pensar, e a gente tem que mudar essas coisas, né? E essa zona de conforto é tão política, porque é aí que o capitalismo se constrói, né? Com força. É nessa zona de conforto tua, nesse medo, nessa conformidade, que você se conforma com o que existe e diz assim, pô, mas mudar tá muito longe, é muito distante. E aí, até esse seu decidir por ficar na zona de conforto é extremamente político, porque você extremamente favorece um lado. Sim, ela fala disso mais no final do livro, né? Que ela fala que, às vezes, você pode ver, você pode ver as coisas que estão muito ruins, mas não tem outra opção. O capitalismo tá aí. Se ele tá aí é porque ele funciona, porque ele ganhou e vou focar aqui na minha vida. Ou você fala, não, eu sou só eu aqui, é muito difícil eu, como pessoa, sozinho, né? Fazer uma diferença muito grande, então eu vou ficar quieto. E, tipo assim, isso é que o capitalismo quer que você faça, que você fique quieto. Então, isso vai muito propaganda anticomunista, propaganda liberal, muitos discursos, esse discurso empreendedor. Aí a gente pega, por exemplo, o discurso empreendedor é o discurso tipo, pô, você não é pobre porque o capitalismo faz você ser pobre ou porque você é oprimido de todos os lados. Não, porque você não se esforçou o suficiente. Então, ao invés de reclamar do seu salário baixo, vai lá e trabalha mais e cria uma mini empresa e por aí vai. Então, esse rolê de você ficar conformado tá em tudo quanto é lugar. Até no trabalho, quando você entra numa empresa, você vai trabalhar na empresa, você vem um colaborador da empresa e você acaba vendo o seu salário baixo associado não com a opressão do capitalismo e a mais-valia, né? A gente vai falar um pouco mais pra frente, mas sim com o seu rendimento que não tá o suficiente, mesmo que independente do quanto você trabalhar, você vai ganhar a mesma coisa na maioria das vezes. Meio que proporciona essa falsa sensação de liberdade, né? Como se você fosse livre pra fazer escolhas, mas sem levar em consideração até onde tá a tua liberdade, né? De quem é você nesse contexto histórico e social que você nasceu, né? Que você se encontra. Sim, liberdade é essa que é uma palavra difícil, né? Porque o que é liberdade? No sentido que os bolsonaristas querem liberdade, mas que liberdade que é a deles, né? E que liberdade é que a gente quer? Porque muitos lemas anticapitalistas são lemas que trazem liberdade. Igualdade, liberdade. E a nossa liberdade, ela é uma liberdade realmente livre. Porque o que adianta a gente, por exemplo, tá livre pra, sei lá, ir e vir, mas a gente não tá livre pra fazer uma viagem que a gente quer, porque a gente não recebe o tanto pra fazer. A gente faz uma viagem a cada dois anos, uma viagem a cada ano. Ou a gente não tá livre pra ir comer onde a gente quer. A gente pode pensar, às vezes, uma liberdade fora, assim, do capitalismo. Ao invés dessa questão de poder falar o que tem em mente, o poder, esse conceito de liberdade dos bolsonaristas, né? Da galera mais de direita, de, tipo assim, de liberdade de expressão, de poder, sim, falar mal das minorias. Liberdade de expressão, no caso, o que eles querem é só pra eles, né? Nossa, eu odeio, eu odeio esse negócio de liberdade de expressão, que as pessoas acham que a liberdade de expressão dela engloba o racismo dela, toda opressão contra minorias que ela tem, tá incluído na expressão de, né? De liberdade de expressão. Nossa, isso me dá uma raiva tão grande. Então, eu vou seguindo, gente, aqui mais ou menos um roteirinho que eu fiz, bem mais ou menos. Porque, assim, esse livro, como Kino já falou, ele é... ele é... Primeiro de tudo, ele é maravilhoso, porque eu achei ele uma porta de entrada pra tanto assunto. E, nossa, e até uma coisa que eu não pensava em pesquisar por agora, que era o ecossocialismo, né? Que a Sabrina gosta muito, né? Que ela gosta, que ela defende, né? E era uma coisa que eu não pensava em pesquisar agora, sabe? Eu queria entender outras coisas antes. Mas ela falando ali no livro, e eu entendendo o que era aquilo, essa porta, sabe? Que ela abriu nesse livro, e... que ela fala que é um livro não simplista, né? Tipo, o didático e essa questão de confundir o didático com o simplista e demais, né? Então, um livro simples de entendimento, porém não simplista. Porque eu acho que ela aborda de tantas coisas como pontes pra que você pesquise depois, pra que você veja o que você se... se interessa mais, e pra onde você vai direcionar suas primeiras linhas de pesquisa. Eu acho que é muito uma porta de entrada. E eu senti esse livro dessa forma. Não sei se o Kino quer falar um pouco como ele sentiu esse livro, e o pessoal e vocês aí no chat quiserem também compartilhar. Como vocês sentiram? Pra quem já leu, pra quem não leu tudo também, não tem problema. Como que vocês estão sentindo ele? É, eu tenho sim alguma coisa pra falar. Ela... a Sabrina escreve o livro sobre a ética marxista, mas ela escreve o livro sobre a ética da vertente dela, digamos assim. Porque o ecossocialismo, ele é uma vertente, uma linha do marxismo. A gente tem várias... dentro do marxismo, a gente tem várias linhas de pensamento que meio que, digamos assim, a gente quer chegar no mesmo lugar, né? Que é o comunismo, mas a gente tem estratégias diferentes ou meios diferentes pra chegar nesse lugar. Isso aí não é nem no comunismo. Pode ser até... a gente pode ampliar mais, dos anarquistas e tudo. Existe uma diferença entre comunistas e anarquistas, mas no final, praticamente, a gente quer chegar no mesmo lugar. Ela escreve esse livro sobre uma ótica ecossocialista. Tanto que, na maior... na maioria do final de cada capítulo, ela já fala, ah, mas pros nós ecossocialistas o problema é... é como se fosse o negócio do petróleo, o negócio da energia, o negócio... Mas assim, o livro, ele é tão uma introdução mesmo, que meio que você não... sei lá, você não vai virar ecossocialista depois de ler o livro, digamos assim, porque ele é um livro que discute praticamente os princípios básicos. Então, os princípios básicos, sei lá, de dialética, de praxis, de materialismo, pra um ecossocialista, ele é uma coisa pra um marxista... ele é a mesma coisa pra um marxista leninista, por exemplo. Então, ela avança um pouco mais no ecossocialismo durante, assim, o livro, em algumas partes do livro, mas não necessariamente vai entrar em conflito com outros marxistas que pensam diferente, não. É um livro muito bom e, assim, é uma vertente, né, do marxismo que eu também não tenho muita... que eu não tenho muita familiaridade, assim. Então, eu achei bem legal de ler, porque os caminhos que ela diz, as estratégias que ela coloca, né, são coisas que eu não tinha pensado antes ou eu não enxergo dessa maneira e é muito interessante. Porque é isso, né, são muitas vertentes, muitas formas ali, estratégias de chegar num único, num mesmo lugar comum, né. E eu gostei de entender melhor isso, porque eu, como uma pessoa que estou iniciando mesmo nos estudos, eu não tinha, assim, eu tinha noção, porém não um conhecimento, por mais que a Sabrina tenha dado um conhecimento, entre muitas aspas, básico, digamos que é de início, né, um... pra você, a partir dali, seguir e ver onde você vai se encontrar melhor, eu consegui delinear, sabe, enxergar as coisas. Tanto que uma dúvida que eu tinha era em questão ao anarquismo, o que, de fato, diferenciava, assim, né, a grosso modo. E aí eu vou ver, né, né, se eu entendi, me corrija, hein, que eu não sei falar bobagem. Mas, assim, né, ao meu entendimento ali, então, de principiante, digamos, no assunto, eu entendi que no... pra seguir, né, o socialismo que ele vai seguir pro comunismo, que é uma fase de transição, né, até o comunismo. Nesse socialismo, os marxistas acreditam num poder do Estado, mas regido pelo proletariado, né? Então, uma amplificação do poder do Estado, seria essa a palavra aqui? Então, pros marxistas, pra gente chegar numa sociedade comunista, a gente precisa passar por um meio de transição, que seria o socialismo. A gente tá no capitalismo, o capitalismo ia, por meio de uma revolução, ia se transformar... Ah, posso, sim, Ana, explicar a diferença entre o socialismo e o comunismo? É... A gente tá no capitalismo, e através de uma revolução, a gente ia... vai pro socialismo, pra depois ir pro comunismo. Por quê? Pros marxistas, não tem como o capitalismo, ele simplesmente acabar, porque ele é um sistema que tá enraizado, sei lá, preconceitos são enraizados, manias estão enraizadas, jeitos de viver estão enraizados. Por exemplo, no comunismo não existe... não existiria, na verdade, esse princípio de uma competição ou de uma questão de inveja por ter mais, por não ter mais, porque todo mundo teria tudo o que quisesse, por exemplo. Isso é uma coisa que teria que ser desconstruída com o tempo, né? Então, o... pros marxistas, o... a gente tá no capitalismo e a classe trabalhadora, é... sim, todos são sistemas econômicos. A classe trabalhadora, ela, através de uma revolução, ela toma o poder, através de uma revolução violenta, ela toma o poder e instaura a ditadura do proletariado. E por quê? Ah, mas ditadura do proletariado, meu Deus, ditadura, Venezuela? Não. Pra Marx, pra Lenin, né? Lenin fala isso no livro dele, Estado e Revolução. A gente tá numa ditadura hoje em dia, que é a ditadura da burguesia, que é a ditadura dos ricos, a ditadura dos bilionários, onde, sei lá, o bilionário pode simplesmente... a Sabrina fala isso no livro dela também. O bilionário pode simplesmente mudar a economia de um país, fazendo umas sanções em cima do país, que pode alterar a economia, fazer uma crise. Então, assim, até onde o que a gente vive é realmente uma democracia? Até onde o que a gente tá vivendo, a gente escolhe o nosso futuro? E a gente pode pegar, por exemplo, um exemplo do Lula. Pra ele governar, o tanto de acordo que ele tem que fazer com direita, com centrão, com bilionário, com banco, não sei o quê. Até que ponto a vontade do povo vai ser dita lá? Aí, através da Revolução, o proletariado, ele toma o poder e instaura a ditadura do proletariado. E a ditadura, só tem o nome ditadura porque é uma contraposição à ditadura que a gente tá vivendo hoje em dia, que é a ditadura da burguesia. Nessa ditadura do proletariado, o proletariado, que é o povo, realmente vai fazer as escolhas de acordo com as necessidades do proletariado, do povo. Ah, mas não ia ficar uma bagunça, todo mundo decidindo, não sei o quê. Não. Teriam, assim, várias assembleias, vários pequenos núcleos que depois iam indo pra um núcleo maior, por exemplo, pra tomar a decisão. Mas, após a Revolução, não existe uma receita de bolo de como que as coisas têm que ser feitas. Tipo, nenhum teórico marxista vai escrever, nenhum teórico marxista sério vai escrever tipo, olha, depois da Revolução vai acontecer isso, a gente vai ter que matar o antigo presidente, aí a gente vai colocar não sei quem no poder e vai ser não sei quem desse jeito e vão ser feitas tais políticas. Não, porque a Revolução, ela depende muito do contexto onde ela acontece. A Revolução no Vietnã, por exemplo, aconteceu no meio da Guerra Fria, né, que teve um conflito e a cultura vietnamita e a cultura do povo do Vietnã e como eles se organizavam, como os indígenas do Vietnã se organizavam, teve grande papel de como se formou o governo comunista no Vietnã. E, por exemplo, a gente tem um exemplo de Rojava, que é o Kurdistão, que é uma revolução que ela tá em curso hoje em dia, que é pouco falada. Tipo, que acontece numa região da Turquia, onde as pessoas são muçulmanas. Então, nos pontos de resistência, as dinâmicas, elas são muito diferentes, as prioridades, entre aspas, assim, a gente pode dizer, elas são às vezes diferentes do que a gente faria aqui no Brasil. Por exemplo, a primeira coisa que eles fizeram lá foi fazer com que a mulher realmente seja livre, que ela possa tirar o turbante dela, que ela possa viver sem ter a opressão, não vou falar a opressão da religião, né, porque também é um aspecto cultural. Mas se ela quiser viver sem o turbante, ela pode viver. Mas não só isso, tipo, todas, na região de Rojava, todas as cidades ou as províncias têm um presidente homem e um presidente mulher. E todos eles têm o mesmo poder. Então, em cada revolução, em cada região, elas vão ser, elas vão ter a particularidade de cada região. Então, por isso que não tem um arroz e feijão pra cada, pra cada, pra revolução. Porque cada revolução vai ser cada uma. Posso pôr um negócio, uma observaçãozinha. É sobre isso, quando se fala sobre materialismo histórico, resumidamente, é também isto? É a questão do que é a história daquele lugar, que cada revolução vai precisar seguir de uma forma e não tem essa receita de bolo, porque tem materialismo histórico? Também. Mas o materialismo histórico, ele serve, ele serve bem, também, pelo que a Sabina fala no livro, é pra saber o porquê que a gente tá aqui, né? A gente olhar a história através do método do materialismo histórico, que eu posso explicar um pouco mais pra frente também, pra saber porquê que a gente tá aqui, porquê que a gente, por exemplo, a gente foi colonizado e depois teve o movimento de independência, depois teve a ditadura. Então, como nós, como pessoas aqui, o que significa a gente tá aqui poder votar, a gente tá aqui poder manifestar? E eu acho que tem a ver, sim, porque a gente veria a revolução através do método, mas eu não sei se seria o... se se encaixaria perfeitamente na explicação. Mas, assim, depois que a gente tem a revolução e a gente, sei lá, organizou as coisas como tem que ser na revolução, a gente pode pegar, por exemplo, a Revolução Russa, a gente pode pegar, por exemplo, a Comuna de Paris que aconteceu, a gente pode pegar, por exemplo, a Revolução em Cuba, a Revolução no Vietnã. Aí, depois disso, vai ter um momento de transição, em que, sim, vai existir um Estado, mas esse Estado, ele vai ser governado pelo povo. E esse Estado governado pelo povo, ele vai trabalhar para que o comunismo possa ser instaurado. A gente pode pegar esse tipo de manias, manias não é a palavra certa, mas, assim, essas manias que o capitalismo, ele criou, ele cultivou, ou até, por exemplo, preconceitos que vêm antes do capitalismo, por exemplo, como opressões que vêm antes do capitalismo, como racismo, como machismo. No Estado socialista, a ditadura do proletariado, ela vai ter que trabalhar para essas coisas acabarem, para aí, sim, a sociedade estiver pronta para um estágio final, que é o comunismo, onde o Estado vai desaparecer. Porque, para o Marx, o Estado, ele não acaba, ele definha, que é como se ele estivesse ficando velhinho, aí vai caindo o osso, vai apodecendo, e aí, tipo assim, ele vai definhando até ele desaparecer. Nossa, que bonito isso, essa forma que, do definhar, assim, eu achei forte, sabe? Me deu até um arrepio. O Marx usa essa frase também, mas, inclusive, uma sugestão de leitura aí, para quem quiser saber mais sobre como que a revolução funcionaria e tal, Estado e Revolução do Lênin é um livro muito legal, é um livro muito bom. Mas, esse é mais ou menos o jeito que um comunista pensa a transição do capitalismo para o socialismo, até chegar no comunismo. Claro, se você for, por exemplo, marxista-leninista, vão ter algumas particularidades, algumas diferenças de estratégias, por exemplo, que um ecossocialista teria para chegar no comunismo. Algumas políticas diferentes, alguns incentivos diferentes, que aí eu não vou conseguir falar, porque eu não conheço muito essas particularidades. Que daí, no que a gente sempre fala, cada um assume uma linha de estudo, né? Não dá para uma única pessoa estudar tudo. É, sim, exatamente. E ele falou só uma observação sobre o Estado. O Estado é sistema de opressão. No Estado capitalista, a opressão é a classe trabalhadora. No Estado socialista, a opressão... É, exatamente. Quando eu estava falando de ditadura da burguesia, ditadura do proletariado, na ditadura da burguesia, onde a gente está, uma classe oprime a outra. A classe da burguesia, os ricos, os dons das grandes empresas e tal, eles oprimem os trabalhadores. Na ditadura do proletariado, os trabalhadores oprimiriam a classe burguesa. E aí, os trabalhadores, 99% da população. Então, seria mais ou menos essa dinâmica de trocar as opressões e, no estágio final, que seria o comunismo, não teriam mais opressões. Só um parênteses aqui. Gente, pelo amor de Deus, por que vocês não querem comunismo? Vocês não querem oprimir burguês? O que é isso? Pronto, pode continuar. Mas, por exemplo, aí a diferença entre anarquistas, por exemplo. Bem, de grosso modo mesmo, porque eu não leio anarquistas, eu tentei ler anarquistas uma vez, não deu muito certo. Mas, por coisa minha mesmo, coisa boba de não gostar muito da leitura. Mas, de grosso modo, é que, tipo assim, os anarquistas, eles não acham que precisa ter esse estado de transição, que é o socialismo. Eles acham que você poderia, sei lá, pular do capitalismo para o anarquismo. E a gente tem que tomar muito cuidado para não usar o conceito de anarquia no sentido de bagunça. Nossa, sim. Eu já cometi esse erro, gente. É horrível. Vou pedir perdão pelo resto da minha vida. É o que está enraizado na gente, né? É o que a gente escuta, assim, sem querer, meio que popularmente, né? Ah, é anarquia, bagunça, né? Sim, é uma coisa muito difícil para os anarquistas que eles lutam para tentar tirar esse significado da palavra, né? Mas é uma coisa, tipo assim, eu não vou poder falar muito porque eu não estudei. Mas, assim, é uma maneira de, também, para eles tem que ter uma revolução e tal. E, de grosso modo, é essa a diferença. Não precisa ter esse estado de transição. Mas também tem várias diferenças estratégicas, por exemplo, diferença de militância, como se milita, o que se faz, como construir centros de apoio, por aí. Sempre tem essas diferenças estratégicas entre anarquistas e comunistas e entre comunistas mesmo, entre comunistas ecossoscialistas e marxistas e leninistas, por exemplo. Se ficou confuso, gente, vocês podem perguntar porque... Eu achei ótimo, mas podem perguntar, gente. A consideração ali, a KLK puxou ali e o Ierê colocou, se quiser compartilhar aqui no áudio para a gente, também achei legal. A KLK, ela é minha companheira, ela está aqui do meu lado falando... Não, eu amei, eu amei a foto de vocês completando um gatinho no coração. Eu estou aqui para falar isso desde a hora que começou, tá? Estou esperando a oportunidade, que é a coisa mais linda. Mas o que ela falou aqui não seria só uma mera inversão. Tipo assim, é muito mais complexo que isso, é muito mais... São muito mais coisas que não seria simplesmente... Porque quando eu falei, realmente, às vezes parece que ficou um... Ah, vai só mudar quem oprime quem. Mas não, vai mudar... É muito mais complexo, vai mudar o jeito de trabalho, o jeito que a gente vive o dia, o jeito que a gente recebe dinheiro, o salário, né? E tudo mais. Ah, e a colocação do Ierê embaixo foi... Mas oprimir no sentido não de matar e bater. Por mim, pode, mas não nesse sentido. Gostei dessa observação. É no sentido de retirar a capacidade da burguesia de acumular capital. Perfeito. Vamos ver. Bom, então a gente tem, assim... Gente, o básico do básico, introdução. Eu achei maravilhoso, porque o Kino já foi seguindo... Você precisa saber o que que é. Existe uma estratégia, existe um período de transição, né? Existe essa questão do socialismo e se encaminhando para o comunismo, que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, no senso comum mesmo. Porque eu vejo muita gente perguntar qual é a diferença. Então a diferença é isso que o Kino explicou, esse momento de transição mesmo, né? de transição, saindo do capitalismo, passando pelo socialismo, chegando no comunismo, né? Sim, tem outras diferenças que, por exemplo, como que você trabalha, quem trabalha, quanto que trabalha, quanto que recebe, mas essas são diferenças um pouco mais complexas. São mais, assim, mais adentrando o mesmo assunto, para entender de fato como seria possível, o que precisa fazer, por onde começar, acho que seria... Mas o ponto de pesquisa básico, eu acho que deu super para entender, né? Aí vamos ver. Outras questões, assim, que no livro a Sabrina coloca muita coisa, muitas palavras que às vezes a gente escuta e a gente não sabe o que que é. São palavras básicas, mas que básicas, por algum motivo, a gente não acaba falando sobre elas. Por exemplo, eu já vi gente perguntando no chat, não aqui, né? Em live. O que é status quo? Status quo é meio que o que a gente vive hoje em dia, assim, digamos assim. É o que está posto para a gente, é o que está posto no capitalismo. Nossa estrutura, assim. É, é meio que, tipo assim, o que é para a gente estar conformado. É o que eles fazem para a gente ficar conformado. Status quo, tudo normal. Digamos, é o que está estabelecido, exatamente. E a gente, como anticapitalista, né? A gente tem que buscar uma maneira de mudar esse status quo, porque esse status quo, ele é bom para eles e ele é ruim para a gente. Quando a gente fala eles, a gente fala a burguesia, a galera que é dono dos meios de produção, que são, que na época que Marx escreveu o meio de produção eram as fábricas, mas hoje em dia, sei lá, são empresas, é, é, multi, são, é, empresas multimilionárias e tal, e pessoas que, com, pessoas muito poderosas, sei lá, o Elon Musk, o Jeff Bezos, essa galera. Não é, tipo, sei lá, o dono da padaria da sua, do seu bairro, assim, que ele tem a padaria, ele não é da burguesia. Tem uma divisão mais complexa entre esse rolê das classes também, né? De, de, quais classes, né? Não é tão simples assim, mas assim, quando a gente fala burguesia, a gente fala o dono dos meios de produção, a gente está falando dessa galera mais, é, mais ricona. Esse, é, 1%? É, 1%. O status quo é o que está estabelecido, o que está estabelecido, às vezes, em muita empresa é o homem sempre ganhar mais que a mulher, é o status quo da empresa. Então, se a gente, se a gente, se a gente se acostumar e se a gente não quiser mudar esse status quo, quebrar esse status quo, vai continuar assim. E eu acho que ela traz essa questão do status quo pra gente simplesmente sair nele, mudar ele. É nomear, assim, né? Tipo, a gente nomear um inimigo, assim, uma coisa, num geral, né? Mas que dentro tem todas as suas especificidades, mas, né, uma coisa geral, assim, pra poder brigar contra, né? Lutar contra. Mas, assim, gente, o livro, ele é um livro muito denso, assim, mesmo, é, pra, eu li ele, mas, assim, hoje eu fui reler pra preparar algumas coisas pra cá, eu não lembrava da metade do que eu tinha lido, e é muito, é muito denso mesmo, é uma introdução sobre, sobre, é, tudo, assim, praticamente, né? Então, se vocês não estiverem lembrando, ou, é, ou se não ficou muito, se não lembrou muito, tudo bem. São conceitos que tem gente que passa a vida inteira, é, estudando. Porque o capitalismo conseguiu se estabelecer. Essa aí é uma pergunta, é uma pergunta complexa, mas eu acho que eu posso responder ela de, de uma maneira mais histórica, assim. Porque a gente volta, é, antes do capitalismo, a gente tinha o feudalismo na história. A gente vê lá, é, na Idade Média, tinha um rolê dos feudos e tal. O feudalismo que é um sistema socioeconômico, e é bom pontuar que o capitalismo é um sistema socioeconômico. O que que quer dizer o sistema socioeconômico? Ele age sobre a sociedade, como a nossa vida no dia a dia, e ele também age sobre a economia. Então, ele é um sistema que ele tá presente em todos os lugares, tanto no lugar, tanto, tipo, como a gente vai eleger um presidente, ou como a gente vai comprar nosso pão. O capitalismo tá ali, é, ele atua tanto no social quanto no econômico. E o feudalismo, ele também, é, ele também atuava dessa maneira. Uma questão simples, é, o capitalismo, ele, é, ele se estabeleceu porque ele era um sistema melhor pros ricos da época. Praticamente, é, é, é mais ou menos assim. Porque no feudalismo a gente tinha os feudos, a gente tinha os senhores feudais, que eram, tipo, coisa de rei e tal. No feudalismo, existia, não existia uma diferença em quem governava e em quem tirava seu dinheiro. Porque o rei, ele te governava no feudo, ou o senhor feudal te governava no feudo, e ele também ia na sua casa pessoalmente, entre aspas, né, é, pegar seus impostos. No capitalismo, essa dinâmica muda. A gente tem, a gente tem uma pessoa que governa e uma pessoa que tem dinheiro. E esse sistema é muito bom pra quem tem dinheiro, porque quem tem dinheiro nunca precisa aparecer, nunca precisa tá no sócio, sempre vai tá no econômico, sempre vai tá pegando dinheiro, sempre vai tá conseguindo acumular cada vez mais e mais capital. Então, um dos motivos pro capitalismo se estabeleceu, porque ele é um sistema melhor pras pessoas que já tem capital acumulado. Capital, que no caso é dinheiro. É, é, esse debate é um debate que a Ellen Wood traz no livro dela, que é o Capitalismo contra a Democracia. Ó, já vamos pegar de dica já, hein. Não, e se não leiam esse livro, a gente não leia esse livro, pelo amor de Deus. Ah, é ruim? Eu achei que era a dica, já ia votar. É porque esse foi o livro que eu li pra fazer minha prova de mestrado, e ele é muito difícil. Ah, é muito difícil, então tá, isso é quando a gente tiver, entendeu, daqui, sei lá, muitos anos. Eu não entendi, eu li ele e não entendi. Que susto, eu falei, você é que eu não tava prestando atenção, e ele tava falando que é o contrário, e eu falei, meu Deus, vou ler o negócio e ele não é pra ler. Não, é porque é muito, é muito difícil. Beleza, é muito teórico, né, vai ser difícil de compreender. Mas tem muitos, é, muitos meios por que o capitalismo ele se estabeleceu. A gente tem, a gente tem que o feudalismo e o capitalismo, ele quebra também a partir da Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, né, que é um exemplo de revolução, mas não é uma revolução proletária, é uma revolução que a burguesia se estabelece na França, que não, que os reis são depostos, né, e aí o governo muda. Então, a passagem do feudalismo pro capitalismo, ela também, a parte de uma revolução, né, da Revolução Francesa, também tem a questão de, por exemplo, quando a gente tá no feudalismo, a relação de trabalho, é, a relação de, é, a relação de trabalho entre o senhor feudal e o servo, ela era uma relação de, tipo assim, você trabalha, eu te dou minha terra, e você trabalha nela e você me dá seu excedente. E no capitalismo já é diferente, você não, você não, eu não te dou terra, eu não te dou, eu não te dou moradia, eu não te dou nada, você vem aqui, usa, entre aspas, o meu equipamento, a minha terra, né, digamos assim, depois você vai embora e eu fico com tudo que você produz praticamente. Então, também são, existem vários motivos pro capitalismo se estabelecer, sobre o feudalismo, né, mas a gente pode, a gente pode pensar de maneira mais, mais rasa, assim, que ele é um sistema melhor pra se acumular mais capital, ele é o melhor sistema que tem pra você acumular riquezas. E pras pessoas que têm muita riqueza, que no caso, que têm o poder, elas querem estar nesse tipo de sistema. Mas, assim, não é, pesquisem mais, não é, não é só isso também. Mas, assim, gente... Eu não tava tão preparado pra perguntar. Calma, tadinho, gente, eu convidei o Quino e tô lançando milhões de perguntas pra ele, ele tá quase aqui, assim, eu tô ficando assim, coitado, gente, sabe? Nove horas da noite, então, assim, tudo que a gente tá falando aqui é pra servir de gatilho pra vocês, de pesquisa, né, reforçando a ideia do... Cada um tem uma pesquisa voltada numa área, não é uma pessoa que vai saber responder tudo. Às vezes você pode fazer uma pergunta que é exatamente a área que o Quino pesquisou, pesquisa, trabalha, ou eu, se for em outro contexto, né, literário, por exemplo. Mas, às vezes, não vai ser, sabe? Então, a gente vai orientar e eu acho que é sempre, no final, pesquise, sabe? Procure várias fontes, pesquise. A Ana quer... Sim, Ana, pode falar, pode abrir o seu microfone e falar pra gente, sim. Ela quer comentar sobre uma marcação que ela fez no livro. Oi, gente. Boa noite. Oi, oi. É que eu fiz uma marcação que eu acho que era um ponto legal da gente discutir, e tá bem no tema que a gente tá falando agora, que eu grifei o seguinte, sobre uma definição de capitalismo, foi citando um livro lá, escrito pelo Marx, e eu achei legal, que é um sistema que preza por acumulação infinita e depende de recursos da natureza, que são finitos, possui uma contradição. É um sistema insustentável, um sistema que concentra riquezas na mão de uma minoria por meio da exploração de uma maioria e gera uma tensão de classe, que é, no fundo, inegociável. um antagonismo de classes. Por isso, o capitalismo se apresenta como um sistema de crises. Eu achei muito forte ele falar isso de sistema de crise, porque a gente vive isso de um jeito muito, assim, é muito presente, que a classe que mais é explorada é a classe que, entre aspas, deveria gastar, né, tipo assim, usar o seu capital justamente pra que a outra classe, que é a opressora, acumulasse ainda mais capital. Então, é um negócio que é impossível de ser sustentado pra sempre, porque chega uma hora em que a classe que é oprimida não tem como gerar mais capital pra classe opressora. Tô certa ou tô completamente doida? Tá certa, tá certa. A Sabrina, não só a Sabrina, mas o próprio Marques, fala que o capitalismo é um sistema de contradições, e é uma contradição muito clara essa. Você quer ter uma acumulação infinita de capital sobre a natureza, que tem nutrientes, digamos assim, infinitos, vai acabar. Então, existe uma contradição aí. Então, por isso que quando a gente estuda, a gente tem essa noção, tipo, ou o capitalismo acaba, ou o mundo acaba. Porque o capitalismo não dá pra viver assim pra sempre, né? E o capitalismo, ele é mestre de se reinventar, né? De pegar uma crise que ele mesmo criou, ele mesmo potencializou, e tentar lucrar em cima, né? Como o capitalismo verde, essas políticas sustentáveis que vêm por aí. Mas elas são sempre, tipo, uma redução de danos. Pegar esse gancho também pra falar o que a Sabrina fala mais na frente, quando ela fala de como o capitalismo se organiza, né? E é muito legal a gente entender essas contradições. Por exemplo, o capitalismo, ele não criou o racismo, ele não criou o machismo, ele não criou algumas opressões que a gente já conhece. O que ele faz, ele potencializa essas contradições, e ele também dá falsas soluções pra essa contradição. O capitalismo, ele consegue se manter tão bem, digamos assim, entre muitas aspas, né? Porque ele pega essas contradições que tem, por exemplo, racismo, essa questão da escravização, por exemplo, e ele, sei lá, usa isso depois pra lucrar ainda mais. A gente pode pegar, por exemplo, a questão do LGBTQIA+, por exemplo. O sistema capitalista, ele é um sistema opressor pra essas pessoas. Só que, ao mesmo tempo que ele é um sistema que ele oprime essas pessoas através da desigualdade, né? Ele também faz com que essas pessoas... Ele também lucre em cima dessas pessoas, por exemplo, com o pick money. A gente tem, sei lá, o mês LGBT na Riachuelo, onde todo mundo... As roupas com arco-íris, elas têm desconto. Só que aí, na verdade, você vê que o dono da Riachuelo é um cara que é supremofóbico, que ele é contra o casamento gay. Só que a loja tá lá, fazendo, tá lucrando em cima desse tipo de... Desse tipo de campanha. A gente vê, por exemplo, o sistema capitalista é um sistema totalmente opressor em relação às mulheres, é um sistema totalmente machista. Mas é o que o capitalismo faz? Não, olha, gente, girl boss! Batam palmas aí, porque ela é uma empresária. Mas o que adianta ser uma mulher empresária se ela tá oprimindo outras mulheres, sabe? No processo. Então, tipo assim, o capitalismo, ele pega essa crise, ele tenta falar que ele resolveu a crise. Mas se você não pegar na raiz do problema, né? Por isso que a gente é a esquerda radical. Se você não pegar na raiz do problema, que é o capitalismo, esse problema, ele não vai ser realmente solucionado. Mas, assim, ele não... A gente não pode falar, mas tome muito cuidado. Não é o... Se o capitalismo acabar, essas coisas não vão acabar. Mas vai ser mais fácil para essas coisas acabarem porque o capitalismo, ele precisa dessas contradições para alocar em cima. Se alimenta disso, né? Transforma essas identidades em mercadoria. Aproveitando o gancho, teve um outro ponto, mas esse eu não anotei. Eu vou tentar lembrar de cabeça que a Sabrina... Falando dessa questão, aproveitando que o Kino falou do girl power, né? Da questão de incentivar que mulheres assumam posições mais altas dentro da empresa. E que, no geral, são mulheres já também de uma classe superior, assim, de uma classe maior e brancas, né? Vão assumir um papel de poder e acabar proprimindo várias outras mulheres. Então, ela fala... Ela usa um termo como... Que, em vez de destruir a base, está se inflando a ponta da pirâmide, né? Sim, ela fala isso no final do livro dela. Mas é mais ou menos o que eu falei nesses... Se a gente não voltar pra raiz do problema base, do problema que é o capitalismo, vai ser só propaganda, assim. E não é que os marxistas são contra mulheres fazendo o que elas quiserem, por exemplo. Mas é totalmente... É como é vendido isso, né? Acho que é uma coisa do liberalismo, vender essa mulher poderosa que vai alcançar um patamar, mas que acaba não levando com ela as outras mulheres. Então, não é sobre o coletivo, é sobre mais aquela única mulher, assim, individualmente. É sobre um token, assim. Olha só, gente. Temos uma mulher... Temos uma mulher e um LGBT na high society da empresa. Então, assim, somos inclusivos. Aí você vê... E a empresa, ela não libera, por exemplo, quando a mulher... Ela demite a mulher quando ela tá grávida, por exemplo. Tem vários exemplos nesse sentido. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque isso é uma coisa que a gente... Às vezes cai muito, né? A gente fala, pô, que legal essa editora fazendo promoção com livros que têm temáticas LGBT. É legal, mas a gente não pode só ficar, tipo, beleza, é legal. Reduza isso, né? Tipo, é legal e só faço na data certa, só faço naquele dia e é só, é vazio. A única coisa é um livro com a capa colorida, não tem nada, assim, totalmente vazio. Uma coisa que eu queria deixar aqui é que vocês estão vendo que o jeito que eu gosto, só um parênteses, o jeito que eu gosto de estudar marxismo é o seguinte. Não que eu goste de estudar, mas que eu falo pras pessoas estudarem. É tipo, gente, lê um livro sobre... Eu acho que esse livro da Sabrina é perfeito, porque ele fala de tudo. E você vê uma coisa que te interessa, que te interessou o conteúdo, você vai e você estuda mais sobre. São vários assuntos, são várias coisas que tem pra se aprofundar e você não tem um caminho certinho pro que você tem que fazer. Ah, eu tenho que ler esse livro, depois ler esse livro, depois ler esse livro. Não necessariamente. Você leu esse livro, o que você gostou mais? Ah, eu gostei mais de quando ela fala do capitalismo, como que o capitalismo funciona, beleza, vai pra não sei aonde. Ah, eu gostei de como que a gente luta contra o capitalismo, vai lá, não sei aonde. Gostei da questão de gênero, gostei da questão de raça, não sei aonde, não sei aonde. Ela fala muito sobre punitivismo, aqui também, gostei muito da questão da polícia, que ela falou, vai pra não sei aonde. Então, assim, eu acho muito legal isso, porque você pode estudar, você pode ver com o que está no... Porque, tipo assim, o capitalismo, ele está no seu dia a dia. A opressão, você está sendo oprimido no dia a dia. Cada um de uma maneira diferente, né? Mas a gente não pode escalar quem é mais oprimido, guerra de quem sofre mais. É, ela fala sobre isso, né? A gente não transformar isso numa disputa de quem sofre mais, né? Sim. Mas aí, tipo, você vê, a ideia estuda racismo linguístico. Ela tem um caminho gigantesco pra estudar vários livros, vários livros, vários autores, várias discussões pra estudar sobre. E se você se interessa pelo meio ambiente... Então, assim, gente, é muita coisa. Então, o que vocês gostarem, tiverem interesse, no mundo da literatura, e literatura de resistência, e por aí vai, é muita coisa pra estudar. Então, assim... É o que você sentir mesmo, né? Segue um meio que trilho, um caminho, porque senão fica complicado, né? Não tem como abranger tudo. Uhum. Então, é isso. Fechando parênteses aqui, o que vocês gostarem, aprofundem, sabe? Não é errado fazer isso. Vocês não estão pulando etapa. Isso é importante de falar, gente. Não está pulando etapa. Isso, quando eu comecei a pensar nesse projeto, era uma preocupação, sabe? Porque eu queria uma base. Eu queria que o pessoal que chegasse, fosse fazer essas leituras, tivesse uma base mínima. E eu acho que esse livro da Sabina foi uma... Eu acho que a sua escolha, assim... Eu fico muito feliz por ter comentado sobre esse projeto com você, de você ter aceitado participar aqui hoje e ter indicado principalmente esse livro. Porque por mais que eu já conhecesse a Sabrina, sabia da existência desse livro, eu não pensei que ele fosse literalmente um guia, sabe? Assim, que ele realmente fosse a base. Eu não teria escolhido ele primeiro. Ah, ele é muito bom. É um livro muito bom. Eu acho que se vocês que estão aí lerem ele inteiro, vocês vão ter praticamente... Acho que muitas bases. Acho que é a base mesmo pra tudo. Pra gente seguir, ver o que a gente vai ler. O livro que a Kelly K sugeriu ali em cima, eu tenho esse livro, Mulher, Estado e Revolução, eu tenho ele aqui. Até, inclusive, a gente pode marcar em algum momento uma leitura dele também pra quem se interessar. Eu comprei esse livro também já faz uns quatro anos atrás. Por indicação também, acabei não lendo até hoje. É aquela leitura que não lê, né? Mas ele é muito bom. Ele mostra, por exemplo, como... A Kelly K, me corrija se eu estiver errado, mas como depois da Revolução de 1917, várias coisas que hoje a gente considera normal ou mínimo pras mulheres, né? Várias políticas foram sendo feitas e foram sendo pensadas. E é muito... Tipo, ela tava lendo, ela tava me falando sobre... É um livro muito legal mesmo porque eu tenho muita vontade de ler também. Aí quem sabe, né? Não dos próximos. Eu que não aproveito é ler a Kelly K, reler, entendeu? Aí eu vou convidar a Kelly K pra vir aqui conversar. Ótimo. É uma especialista. Eu acho que é legal. Eu acho que dá certo, hein? Tadinha. Eu sou assim. Eu convido as pessoas no surto e as pessoas aceitam no surto, sabe? Mas a gente pode conversar sobre isso. Pode ser uma coisa legal, uma leitura legal. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Porque, assim, eu tô acostumada a ficar com vocês até a tarde, né? Mas vamos liberar nossos convidados aqui na Kelly K, né? Então, assim, vocês querem falar mais alguma coisa? Quer pôr mais uma consideração? Uma pergunta? Alguma coisa muito importante que você não entendeu e tá precisando de uma ajuda? Esse é o momento antes da gente se despedir. Ó, gente, eu vi muito a galera falando. Eu dei uma olhada no... Vocês podem digitar também, gente, se vocês tiverem alguma dúvida. Mas eu fui lá no site da Leitura Coletiva e vi que a galera tinha muita dúvida sobre o método. Se vocês quiserem, eu posso tentar falar alguma coisa porque é um negócio muito difícil de falar. É bastante coisa, né? assim, bastante... Ah, é muito que ninguém... Não tem, sabe? Aquele negócio, ah, materialismo histórico dialético, dois pontos, uma linha e meio de resposta. Não tem isso. É muito chato. Porque, sei lá, cada autor fala de alguma coisa diferente, fica muito difícil. Então, o método chama materialismo histórico dialético. Olha lá, acho que vai abranger a pergunta da Ana, né? Sim, a gente vai falar de dialética também. Tá. A gente... O materialismo histórico, ele é um método. Então, tipo assim, por isso que ele não tem uma definição certinha. Porque ele não é... Ele não é algo, assim, que a gente vê pra ele. A gente olha pra ele. A gente usa ele pra olhar as coisas que tem ao nosso redor. É, tipo assim, você tá... A Kelly K. falou que foi como se fosse uma lente de óculos. Você tá aqui, aí você coloca a lente do materialismo histórico dialético e você... É... E você vê as coisas sobre essa lente. Então, é como se você tivesse, tipo, sei lá, você pega uma xícara e você... Beleza, tô vendo a xícara. Aí você coloca a lente do materialismo histórico dialético. Aí você vê um monte de outras... Aí você vê outras coisas. E eu vou explicar mais ou menos o que é as outras coisas. Dentro do materialismo histórico dialético, você tem um negócio que... Que você vê... Estuda as coisas, né? E tem o que a Sabrina falou do tese, antítese e síntese, né? Porque... Pô, gente, esse negócio é chato. Mas... É... Mas, assim, é como se você visse uma coisa, por exemplo, eu olhei pra uma xícara que tá na minha frente. Eu estou vendo uma xícara. Que isso aí é a tese. Que é o objeto. Você pega o objeto, pode ser qualquer objeto. É a xícara. Só que aí, você coloca o óculos e você vê pela lente do materialismo histórico dialético. Aí pensa que tem um monte de gente olhando pra xícara também e cada pessoa tem, tipo, entre aspas, um ângulo que seria, tipo, uma determinação desse objeto. Tipo, pô, essa xícara, antes de ser xícara, era porcelana. E ela foi pra não sei o que. Tava lá na Índia. E não sei o que. Foi alguém que fez. E aí, quando você pega isso e você olha através de todas as determinações do objeto, que seria no caso da antítese, você chegaria na síntese que é como o objeto ele é na sua totalidade. Eu gosto de pensar, olha só, gente, eu preciso agora que vocês... Eu faço isso muito em live. Essa explicação do materialismo histórico dialético. Mas que eu pedi um exercício pra vocês. Vocês estão aí na frente do computador no celular de vocês. Levanta o dedo de vocês e coloca na frente de... Na frente de vocês. E eu acho que eu vou até ligar a câmera pra fazer. Posso, Deia? Claro. Eu tava aqui com o dedo tentando... Vocês estão vendo, gente. Aí, tipo assim, tem... Eu tô... Tem esses livros aqui meu, né? Aí vocês acham alguma coisa que tá no fundo do quarto de vocês ou do fundo do... No fundo do... De onde vocês estão e vocês focam naquela coisa. Aí você coloca, tipo, o dedo na frente. Você foca na coisa que tá atrás. Eu tô focando na parede em alguma coisa que tá na parede, assim, o controle aqui. Tô focando no controle, só que... Aí como é que fica o dedo? O dedo, ele fica como se fosse dois dedos e um dedo só. Ele fica meio que desfocado. A dialética é como se fosse isso no exemplo. Você tá vendo um dedo, mas você tá vendo vários outros... Mas não é só um. São vários outros dedos que se juntam pra formar esse dedo que não é um dedo só, só que são vários dedos ao mesmo tempo. É... É mais ou menos... É mais ou menos como se fosse isso. A gente pegar a dialética e explicar de uma maneira bem... Bem, assim, tranquila. Mas eu tô muito descabelado, vou fechar a câmera. Mas obrigada. Nossa, foi muito legal. Eu nunca tinha visto alguém explicando dessa forma. É a primeira vez. Eu amei. Gente, eu... Nossa, foi... Superou minhas expectativas de entendimento. Eu adorei. Gente, eu vou ficar aqui agora sempre pensando no dedo. Gente... É um jeito... É um jeito mais simples de explicar uma coisa que é muito complexa que é a dialética. Então, tipo assim, eu não sei exatamente o que é a dialética e... E, tipo assim, porque é um rolê que eu poderia estudar por vários anos e ver vários livros. Tem um livro do José Paulo Neto que é muito bom pra explicar sobre isso, só que é o que eu falei lá no começo. a gente tá sempre em... A gente tá sempre tendo conhecimento novo, sempre aprendendo coisas novas. Então, ter esse primeiro exemplozinho assim, às vezes é bom só pra gente não esquecer. Não é algo... Não é algo que tá posto numa frase só. É um... É que... Dialética em si, ela é muito genérica, né? Eu acho uma palavra muito genérica, assim, que serve pra vários... Pra vários pontos, assim, de oposição, de conflito, de, sabe? Se dá pra... Não sei, eu vejo de uma forma muito ampla a palavra dialética. Aí você coloca ainda num materialismo histórico e você dizem, caralho, sabe? Do que a gente tá falando aqui. Eu gostei muito da tua explicação, acho que deu um bom entendimento. Mas o materialismo histórico dialético é simplesmente botar a dialética dentro da história, digamos assim. Colocar, pegar os exemplos históricos e ver através da lente do materialismo histórico dialético. Então, a gente pode pegar a dialética e colocar como se fossem as contradições que a Sabrina fala, sabe? Tipo, o mundo é... O capitalismo é dialético, ele é contraditório. A gente tem os bilionários que querem uma fortuna infinita explorando a natureza que é finita. Isso não bate, é contraditório. Mas as coisas são contraditórias e a gente tem que entender que elas são contraditórias pra gente entender elas na totalidade que elas são. Pra poder trabalhar sobre como projetar aí essa... Várias estratégias. O conceito é estratégia mesmo. Era essa palavra que eu queria que eu não tava conseguindo chegar à estratégia. Tipo assim, como o capitalismo ele é contraditório, você tem várias maneiras de solucionar o problema, se enxergar na solução do problema. E quando a gente tem na militância as discussões, a gente sempre tenta pegar soluções que abrangem da maneira mais abrangente de todas, que conseguem abranger quase todos os pontos. A gente tá na militância e tem um problema de moradia. Beleza, vamos dar moradia pra essas pessoas, mas a gente vai dar moradia pra essas pessoas com saneamento básico porque já pega outro problema. A gente vai tentar ser o mais tranquilo com a natureza possível, que é o problema do meio ambiente e por aí vai. Se a gente conseguir analisar o problema e resolver o problema com uma maneira que a gente consiga resolver outros problemas juntos, é o melhor. Perfeito. No fim, tá tudo interligado, né? Não dá pra excluir aí questões ligadas à raça, racialização, questões de gênero, enfim, tá tudo interligado. Sim, não tem, e outra coisa, não tem ponto mais importante que outro na militância, gente. Tipo, a questão, tipo assim, eu já vi muita gente falando que, tipo, ah, a questão de racismo é importante, a questão de gênero ela é importante, mas antes de tudo somos todos trabalhadores, então a questão trabalhadora é a mais importante. Não, não existe questão mais importante que a outra. a pessoa, ela é trabalhadora, mas ela também, sei lá, é negra, ela é LGBT, então ela também tem essas opressões que elas são tão fortes quanto a opressão de ser um proletário. Então, esses problemas, essas opressões, elas são igualmente importantes quando a gente quer resolver elas. A gente não pode relativizar as opressões. Sim, exatamente, Ana, radical, porque vai na raiz. evitem, gente, usar o termo extrema-esquerda, porque a gente tem a extrema-direita, a gente tem a extrema-esquerda do outro lado, não é. Não é a esquerda radical porque a gente não tem nada de extremo, a gente só quer a emancipação da classe trabalhadora, sabe? Não tem nada de extremo nisso. E a gente quer acabar, a gente quer ir na raiz do capitalismo e acabar com ele. Tanto também que essa coisa de extrema-esquerda e extrema-direita acaba muito, a gente cai naquela coisa da teoria da ferradura, que os dois extremos são muito parecidos e que, na verdade, o centro seria o ideal, só que o centro não é centro, ele é direita também. Nossa, isso acho que é o que mais é argumentado, né? Acho que é um dos argumentos mais utilizados, assim, essa questão. Ai, gente, os dois extremos são ruins, porque são extremos, o centro é o lugar. É, não é extremo, mas a esquerda é radical. É a questão do medo da palavra revolução, porque eu sinto que é uma palavra que causa medo nas pessoas, sabe? E as pessoas acabam não querendo pesquisar sobre o comunismo porque vem atrelado a palavra, muitas vezes, atrelado a palavra revolução. Mas, então, a questão que a gente tem medo do comunismo é muito por causa da propaganda anticomunista que é massiva. Eu posso pegar, por exemplo, um exemplo, eu fui fazer uma live sobre fascismo e eu estava estudando a Itália fascista, né? E como que as pessoas na Itália viam fascismo, né? E eu fui ver as propagandas e tinha literalmente uma propaganda de uma criança chorando e correndo, assim, e uma foi esse martelo voador atrás dela, sabe? Tipo, da analogia de comunismo comer criança e a gente acha que é brincadeira, mas, tipo, isso é forte mesmo. Sim, sim. Então, a propaganda anticomunista, ela é uma coisa que, ela é muito forte. Ah, porque se o Lula vir, o Lula não é comunista, Mas se o Lula vir, a gente vai ter que comer cachorro. Pra eles é, né? Então, pra eles é, porque é tão deturpada a noção do que é o comunismo e que realmente a gente, muita gente tem medo, mas as pessoas que já sabem alguma coisa e continuam tendo medo, por exemplo, a Dani falou, ah, eu tenho medo, sempre que parece que vem junto com violência, vem com violência, mas a questão é a seguinte, a gente não tá vivendo num momento de paz. Nossa, sim, eu ia falar isso, a gente vive violência todos os dias e a gente normaliza a nossa violência pra sentir medo de uma violência que, aqui que é, vou pôr entre aspas, essa violência que vem com um propósito revolucionário, que quer mudar essa violência cotidiana que a gente tá inserido. A violência não é só física, ela é a violência, ela é violência verbal, ela é a violência do trabalho, é uma opressão, então, quando a gente fala de revolução violenta, é porque a gente vai tomar o poder, não, a gente não vai pedir o poder e eles vão dar, a gente vai tomar o poder, por isso que a violência pode ter, sei lá, pode ter um conflito no meio, pode ter um conflito, normalmente sempre tem um conflito, mas às vezes, por exemplo, uma maneira hipotética, todo mundo pode ir pra rua e o presidente fala, beleza gente, tô fora daqui, agora vocês podem entrar. Esse cenário, ele seria muito difícil, mas ele poderia acontecer também, poderia ter uma revolução sem ter uma gota de sangue derramada, se a gente for parar pra pensar desse jeito. Quando a gente fala de revolução, quando a gente fala de movimentos guerrilheiros, comunistas, de esquerda, a gente sempre tem um princípio de autodefesa, porque a gente sempre tá resistindo. A violência que a gente faz, que a gente fez, por exemplo, no Vietnã, no exemplo de Rojava que eu falei, é uma violência de autodefesa, porque quem ataca são os capitalistas, é o Estado. Então, quando a gente fala de revolução violenta, é porque a gente vai tomar o poder. Ter conflito, ter esse tipo de coisa, pode ter, só que não é como se a gente estivesse vivendo num rolê onde, tipo, sei lá, pessoas são mortas, pessoas negras são mortas todos os dias na periferia e a gente nem sabe. Pessoas LGBT, mulheres e por aí vai. A gente já tá num momento de violência, né? Que nem a gente tá numa ditadura, na ditadura da burguesia, pelo que ele falou. Rolê em voz alta. Tem um trecho de uma entrevista de um anarquista que acho muito bom essa questão do medo. A ruína não nos dá medo. Sabemos que não vamos herdar nada mais do que ruínas, porque a burguesia tratará de arruinar o mundo na última fase da sua história. É tipo isso. No final das contas, se tudo ficar como tiver, a gente vai ter um colapso climático, por exemplo. Se não houver uma revolução, se o capitalismo continuar, vai ter um... A gente não vai viver, vai tudo ficar em ruína. A gente tem que ter medo... Já estamos tendo, né? A gente tem que ter medo disso também. A gente, que nem essa frase aí disse, a gente vai herdar ruína se a gente continuar do jeito que a gente tá. Então, a revolução violência, a revolução violenta, é pra gente sobreviver. E a Sabrina até diz, assim, lá no final do livro, né? Que a gente meio que se prepara e não teme tanto um... Só um minutinho, gente, perdão. Só pra abrir a porta aqui pra cachorrinho. A gente, voltando, a gente teme, não teme tanto um final do mundo, sabe? Um... A gente se prepara até de certa forma, tá tão acostumado a ver isso, inclusive em forma até de arte, literatura, cinema, um fim do mundo por diversas formas, mas a gente sente mais medo de uma revolução comunista do que esperar assentar do fim do mundo, sabe? Tem uma frase do... De um livro que eu esqueci o nome agora, mas que a gente consegue ver mais fácil o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, é uma ideia que tá muito enraizada dentro da gente, que a gente... Que o capitalismo tá aqui. É o... É exatamente o que Ere falou agora. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E isso é uma ideia, voltando àquele livro que eu tinha falado mais cedo da Ellen Wood sobre democracia contra o capitalismo, que depois que a União Soviética acabou, lá em 1991, até a galera da academia, dos universitários e tudo, eles tinham essa ideia que o capitalismo era invencível, porque a revolução, teve a revolução, as coisas aconteceram, mas o capitalismo sobreviveu. Então, desde aquela época, esse discurso de que o capitalismo ele venceu, ele não pode acabar, a gente vai ter que arranjar outro jeito, a gente vai ter que conviver com o capitalismo, é uma coisa que tá sendo muito forte, né? Então, a gente tem que sair desse senso de que o capitalismo ele sempre vai estar por aqui, porque a gente pode acabar com ele. É uma coisa muito difícil, mas não é impossível. É isso, gente, não é impossível. Então, pra finalizar nosso bate-papo, não é impossível e pra isso a gente precisa continuar nossos estudos, a gente precisa continuar buscando o que disso tudo que a gente ouviu hoje aqui com o Kino, do que a gente leu com a Sabrina, o que a gente mais se identificou, o que despertou interesse, buscar, né? Pesquisar mais, ler mais sobre esses tantos pontos levantados aqui e falar isso, né? Eu acho importante a gente também não se prender a esse nosso meio ou acabar, às vezes, preso só no meio acadêmico, porque a gente precisa de pessoas, né? A revolução, pra ela existir, ela precisa de pessoas. Não dá pra fazer sozinho, só aqui, com esse pessoal que tá aqui no Discord, gente. Amanhã na praça, seis horas da tarde, tá? Revolução. Então, a gente precisa espalhar, né? A gente precisa conversar com as pessoas e precisa aprender e também saber como passar isso, né? Pra falar, eu acho que falar com o outro, sabe? Saber como falar com o outro, a fim de que a pessoa também desperte esse interesse nela. A questão é se organizar, assim. Se a gente quiser mudar alguma coisa, fazer alguma coisa, conversar com outras pessoas, e você não sabe o que fazer, a questão, a questão mais inicial, assim, digamos, é você se organizar. tipo, organizar num partido, organizar num coletivo, organizar em um grupo da sua cidade. Vão ter pessoas que vão saber mais e que vão te falando mais ou menos o que fazer, como que você pode, vão te dar tarefas pra você cumprir e você vai aprendendo mais. E é isso, tipo, conversar com as pessoas é muito legal, continuar os estudos é muito legal, ler livro, ver vídeo também, não só ficar no vídeo, mas é muito importante a gente ler, eu tô falando aqui, mas estando onde eu estou, né, eu acho que não é uma dificuldade muito ter essa questão da leitura como um hábito, né, muitas pessoas elas tendem a só ficar nos vídeos, é importante, mesmo que os livros são um pouco difíceis, no começo e tal, a gente precisa ler, porque quando a gente tá vendo um vídeo, a gente não tá necessariamente tendo a nossa interpretação do que o autor falou, então é bom a gente ler pra gente exercitar o nosso pensamento, pra gente exercitar a nossa interpretação, pra gente conseguir chegar na interpretação que a pessoa que fez o vídeo, que fez um possível vídeo, teve, ou a gente tem uma própria interpretação, a questão da leitura é sempre muito importante, a gente não pode esquecer. Praticar o nosso senso crítico, né, é importante pra gente até se posicionar politicamente, eu acho que o senso crítico é o, né, o começo de tudo, você só vai desenvolver senso crítico lendo e refletindo, é muito mais, eu acho que o ritmo da leitura favorece muito o seu desenvolvimento de senso crítico, porque você tem um tempo ali entre a tua leitura, a tua compreensão, a tua reflexão, no vídeo é entregue de outra forma, você tá sobre a crítica já de que uma, não que no livro também não, né, mas de certa forma também, né, mas no vídeo eu acho que pela dinâmica da imagem, da velocidade, da condensação das coisas ali pra se tornar um vídeo atrativo e mais curto, eu acho que passa às vezes e a gente não consegue refletir o suficiente como a gente faria numa leitura. Os vídeos são muito bons pra você mandar pras outras pessoas coisa de agitação e propaganda, sabe, de tipo, você, às vezes, você não tem muita facilidade em explicar, então às vezes você manda pra mãe, pro primo, um videozinho da Sabrina, despertar interesse também na pessoa, né, às vezes que ela recebeu o vídeo. Tem um videozinho meu também, porque eu também brinco de fazer de vez em quando, assim, é mais esse sentido pra você tentar, é, você tentar despertar na pessoa esse interesse que despertou em você, né, e é isso. E usar de todas as mídias disponíveis, né, isso, tá aí o vídeo, não é porque tem livro que não precisa ver o vídeo, não é porque viu o vídeo e não precisa ler o livro, tá aí as duas coisas pra fortalecer aí e ajudar vocês, a gente, nessa caminhada. É, e depois eu vou, eu vou fazer esse podcast, ele vai, esse, né, esse áudio vai virar como se fosse um podcast, eu vou fazer uma ediçãozinha nele pra ficar mais confortável de ouvir, vai ir lá pro canal do YouTube, daí eu vou marcar bonitinho lá o canal do Kino também, aliás, se quiser pôr no chat aí, amigo, o teu canal do YouTube, pro pessoal já seguir, já ficar atento lá, tem os vídeos muito bons, o vídeo do, abolição, qual que é o título? Abolicionismo penal, é o que eu mais gosto. É muito bom, gente, sério, se vocês não assistiram, ainda assistam. Nossa, é muito importante esse tema, é um tema também que eu quero propor de, da gente ler e estudar juntos em algum momento, porque é um tema que me interessa bastante também. quiser falar mais alguma coisa, gente, Kino, quiser falar mais alguma coisa, a gente já vai se despedindo. É, eu queria agradecer por você ter me chamado, eu achei muito legal, eu fiquei muito surpreso no dia, eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, eu virei pra Kerenca e falei, nossa, a Deia quer me chamar pra fazer um negócio, uma leitura, e eu tô tendo que, é, falar, é, sugestões de livros, e não sei o que, e eu acho muito legal, e eu já falei isso várias vezes na minha live, mas assim, eu não sei se você já ouviu, mas eu acho muito legal, e muito, muito bom da sua parte, corajoso da sua parte, fazer essa introdução pro seu público, assim, do comunismo, ou da, da, da teoria mais radical, porque isso é uma coisa que espanta viewer, espanta marca, espanta publi, e, e é uma coisa que, e que você fez pra um público que, às vezes, não tá muito acostumado, né, pelo que a gente costuma ver nos outros booktubers, né, é uma coisa que eu acho muito corajosa, e que eu fiquei muito feliz de você dar esse passo, e eu vi você dando esse passo no começo, né, porque, é, eu já tava te conhecendo, e eu espero que continue dando certo, que as pessoas continuem se interessando, e que você consiga fazer essa ponte da literatura pro, pro comunismo, assim, muito legal. Ah, eu fiquei feliz demais quando você aceitou, porque, eu fico sempre pensando assim, nossa gente, é um tempo, é de expor, o tempo é tão corrido, né, o que a gente tava com a entrevista do mestrado pra, sei lá, amanhã, depois de amanhã, sabe? Então, assim, é um tempo precioso que a gente sabe que é corrido, então, eu fiquei super feliz que você aceitou, sério, eu espero que a gente faça outros, que você tenha a porta aberta pra sempre, que você fala, ideia, eu tava, vi esse livro aqui, acho que seria legal da gente fazer, vamos fazer? e a gente fazer também na sua comunidade, da gente fazer isso também em live também, que eu acho que pode ser legal a gente se juntar, então, eu espero que ainda tenha outros encontros nossos, assim, que não acabem por aqui, realmente, eu fiquei muito feliz com a sua participação. Ah, eu tô com a agenda livre sempre pra você, assim, é só falar que... Ah, pronto. A gente muda as coisas e faz. A gente vai, vamos ver aí as próximas leituras que vem, as que já estão meio que agendadinhas, a gente insere outras e a gente vai conversando, pode deixar. muito feliz. E é isso, trazer o pessoal do livro, eu falei, gente, eu falei que a primeira meta, quando eu comecei a falar de política abertamente no canal, que foi praticamente quando eu comecei a fazer live, faz tempo, foi pra fazer campanha pro Lula, aí eu prometi que o quê? Que depois que a gente colocasse o Lula, a gente ia aprender, entendeu? Pra próxima, a gente fazer campanha pro Léo, pra Sofia, né? E pra gente ir aprendendo aí, seguindo um caminho mais radical e não extremista. E aí Tchau.